Oi gente, sou MC Brunabá e estou aqui, nada mais nada bem, no Teatro Jabaquara, aqui na peça TPM, claro, com quem, com quem? João! Marinho! E Mari Cardoso! É isso, a peça está bombando, gente, você vai ter risado, divertido, queria que ele contasse mais, João, sobre a peça. Vira o meu prazer ser, porque a peça só existiu por causa de você, por causa do violão que emprestava, que o meu violão, os dois violões quebraram, você emprestou, então se esse violão não teria peça. É verdade, é verdade. Queria que a Mari dançasse um pouquinho, ensinasse aquele... Ah, o assim, olha, assim que ele tá a primeira hora. Um, dois, um, dois... Depois você pode virar. Ixi, demais! Sou péssima, sou péssima. Mas é só a linda que consegue fazer isso. Nada com uma plástica, não é não, diretor? E é isso, queria que você faça o seu novo endereço da peça pra gente. Então, a partir do dia 20... Não põe muito porque tem as rugas. Não dá pra você... A data vai ser definida ao Rio, né? É entre dia 20 e 28, no Hotel San Rafael, que é um novo parceiro nosso também. Mas a gente vai tá passando pra vocês e a gente vai tá aqui com vocês falando de novo, dando a data. Eu quero que vocês falem muito da gente, quero que falem muito da gente. Um beijo e boa sorte ao Renato, ao Ricardo, que é um projeto de comunicação que valoriza o artista e que é batalhador com todos nós. É verdade, é isso aí. E a Jéssica também! Não dá pra dar um beijo pra vocês, eu tô chegando, hein? Éeeeeee! É isso aí, gente! Renata, o Repórter Show, uau, estamos com a lindíssima, simpática, famosa Viviane Alves, que é tanta coisa, é prêmio, comunicação, destaque, feijoada da fama, né, sucesso em São Paulo, né, Vivi? Nossa, Renata, eu já estou mega feliz com você com tantos elogios, é isso aí, gente, a feijoada da fama vai ser um sucesso, como todos os anos tem sido com a presença sua, né, Renata? Porque se não fosse a equipe do Jornal 1 estando junto com a gente, fazendo toda a assessoria, cobertura, nada disso aconteceria. Bacana, obrigado Viviane, mas vamos lembrar também do Prêmio Comunicação em Destaque, que é um prêmio que o Dr. Ray, o Dr. Hollywood, o Diaglê é um prêmio, vários artistas, celebridades, fala um pouquinho. Então, o Prêmio Comunicação em Destaque esse ano vai ser dia 26 de outubro na Assembleia Legislativa de São Paulo, onde os melhores do ano são homenageados, como empresário, jornalista, é todo o pessoal que se destaca no meio artístico mesmo. A crítica paulista ama esse prêmio, é um lugar muito elegante e sério como a Assembleia Legislativa de São Paulo, e nós vamos convidar, vamos lá, vamos entrar no site, qual o site que a gente pode saber mais informações? É pelo www.prêmio.comunicaçãedestaque.com.br Muito obrigado Vivi, e a gente volta aí mostrando tudo o que aconteceu hoje, valeu! Uau! Uau! Boa noite, eu sou a Juliana e estou aqui com o professor Puz. Boa noite, eu sou o professor do Zoom, eu falo de personal training, artes marciais, boxe, muay thai, que é a primeira. Estou aqui no Teatro Resurreição para acompanhar a peça TPM, espero dar muitas gargalhadas e pedalar muito em 2016. Ah, sim! E o que você espera para 2016? É, sim, eu quero pedalar muito em São Paulo, conhecer o interior de São Paulo, ir até o São Paulo Aparecida pedalando, descer para a Praia Grande, Guarujá, porque pedalar faz bem, limpa o meio ambiente, pedalar é o que há. Você é do tipo ecológico então? Totalmente ecológico, ecologia nota 100. E você é professor de Muay Thai, assim, contato. Você tem telefone para contato, para quem quiser ter algumas aulas? Olha, eu tenho o meu cartão, tem aqui o site, o WhatsApp e todas as informações nele. Facebook do Professor Dudu, Catracas Bikers, tamo junto. Olá, boa noite, tudo bom? Aqui é a Tamires, eu estou aqui com o... Paulinho da Pipoca. E aí, Paulinho, tudo bom? E aí, como é que foi? Você gostou da peça? Maravilha! É isso mesmo, tem que dar o incentivo às peças de teatro mesmo, à arte, faz parte da nossa vida, entendeu? Devia ser mais divulgada essas peças assim, maravilhosas, para que todos nós possamos ver a cada dia, porque é um aprendizado para todos nós, entendeu? E é isso, sensacional a peça, adorei. Show de bola, assistiria de novo. Ai, que ótimo que você gostou então, viu? Uma excelente noite. Uma boa noite, obrigada. Boa noite, gente. Estou aqui com a Bruna Bar, pequeno pedacinho das nossas músicas aí, Bruna. Pode? Pode botar para arrebentar aí, tamo lá. Já tô avisando, quem é nem pra chorar, se me der passar com outro, tu vai encarar. Eu gosto de atitude, então para de zombar. Se eu estiver na pista, aí eu vou beijar. É isso aí, arrasou. Estou aqui no Teatro Ressurreição, no Javá Quara, direto da peça TPM. Ô, Bruna Bar, me conta aí, o que você achou da peça? Amei a peça demais, parabéns, Mari e a João. Meu, tá de arrebentado. Eu identifiquei muito com o João e um pouquinho com a Mari, né? Porque TPM é difícil, né? É isso aí, tem tudo a ver comigo também. Gente, então vocês estão todos convidados, venham pra cá assistir a próxima peça TPM. É isso aí. Meu nome é Elisângela, do Teatro Ressurreição. Venham pra cá, TPM.